Bom dia, hoje é 31 de dezembro, último dia do ano e a gente tá aqui em Campos do Jordão novamente e eu vou fazer um daily vlog pra vocês verem como vai ser a passagem de ano desse ano. Sing along one more time, it's so much harder now to please you, your smile is fading with the rain, and we've known each other for so long, and I know your struggles to stay strong, sing along with me again, when storms are moving in to make this hard to last. Aproveitei que hoje o dia tá mais clarinho um pouco, que ontem tava super branquinho pra fazer umas fotinhas de look, o cenário tá lindo, a gente vai mostrar pra vocês aí umas imagens com drone. E a gente já fez uma caminhada, já almoçou, agora a gente vai descansar um pouquinho pro Réveillon que a gente vai passar lá no Merceria, que é um restaurante super famoso aqui em Campos. Gente, tava dando uma descansadinha agora, um pouquinho antes de começar a me arrumar aí pro Réveillon. Também tava fazendo uma retrospectiva desse ano, de 2017, das minhas fotos e postei lá no Instagram. Se você não me acompanha lá no Instagram, me acompanha que eu vou adorar te ver por lá, que é o arroba viagem da semana, posto bastante foto bonita por lá. Então vai lá também me acompanhar e agora é hora de se arrumar. Eu liguei o aquecedor aqui do card porque tá frio pra caramba. No passado a gente também passou aqui, não sei se vocês já viram o vídeo e tava bem mais quente. Então eu acho que eu vou passar muito frio com o meu look, não quero nem ver. Mas bora lá começar a se arrumar então. Tchau. 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 Já fiz a make. Ziquinha. O cabelo eu fiz uma trancinha e deixei pra ver se ia dar um efeito beach waves. E já coloquei a roupinha, estou pronta e vamos pro Réveillon. Tchau. 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 Música vale alguns minutos aqui para passar e a gente vai soltar os balões com os nossos pedidos para o 2018 Então você vai fazer isso mesmo? Riso. Olá gente! Trash it all, vem! Três... Três... Cinco! Jace, olha aqui viver! Ten... Tô! Legenda Adriana Zanotto